E aí jovens, aqui é o seu amigo XGamer360 e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball Xenoverse. E galera, hoje eu queria esclarecer algumas dúvidas a respeito da Limited Edition Gundam Bundle, que em tradução literal seria um pacote de edição limitada dourado. Essa edição, muito embora alguns inscritos tenham pensado que seria uma edição com o Season Pass, é lógico que não descarta que a gente tenha uma edição assim, né, que nem o Xenoverse 1 e o Storm 4, essa edição anunciada é uma edição exclusiva para a GameStop americana, que inclui uma minifigure do Goku que brilha no escuro lá com o seu Super Saiyan 2. Essa edição você tem que desembolsar 5 dólares a mais em relação aos 60 dólares originais do game lá nos Estados Unidos, então você tem que pagar 65 dólares pra conseguir esse conteúdo extra, que é um conteúdo externo, não se refere a um DLC de pré-venda ou uma edição deluxe. Espero que você tenha entendido em relação a isso. Então, no mais, né, foi também confirmado que a gente vai ter uma edição de Day 1, né, que seria aqueles pacotes adicionais que você tem no lançamento, tipo bônus de pré-venda, porém, em relação a essa edição Day 1, não foi anunciado o conteúdo. Espero eu que eles não enfiem conteúdo indevido na pré-venda, no sentido de que a galera que comprar depois vai ficar muito lesada. Um exemplo disso é o Storm 4 com o bolo de sarada e o Zero Verse 1 com o Vegeta Super Saiyan 4, onde a galera que comprou depois do game ficou bastante lesada porque eram personagens jogados. Eu apoio pré-vendas que incluam trajes alternativos, eu acho que é interessante, é um incentivo pro cara comprar na pré-venda, né, se quer enfiar alguma coisa, eu acho que é mais válido isso. Eu não sou tão a favor desse negócio de bônus de pré-venda, acho que só prejudica mais algo pra empresa estar ganhando dinheiro, né, em cima das pré-vendas pra que incentive isso, mas, né, façam essa prática desde que não afetem os jogadores. Bom, a gente tem outra informação vinda agora da Bandai Namco Brasil em relação a uma parceria com o DJ nomeado ao Grammy. Esse DJ é o Steve Aoki, que ele vai participar no Dragon Ball Z Universe 2, remixando alguns sons clássicos da série, como Shalá, Red Shalá e We Got Power. Ele também participará do jogo como NPC na cidade do game, na Quantum City. Em relação às músicas remixadas, não dá pra gente falar muito aqui, só analisando por essa confirmação, mas a música remixada lá do Shalá, Red Shalá, Abertura dos Universe 1, ao meu ver foi uma música muito bem colocada. Infelizmente, nós não vamos ter dublagem nas músicas, no game, muito menos no jogo, né, o que, de certa forma, prejudica quem gosta dessas músicas na linguagem português Brasil, né. Mas, eu acho que pra quem é fã, gosta aí da cultura japonesa, ter essas músicas remixadas no game vai ser algo muito interessante. Bom, então o vídeo é esse, comenta aí em relação à sua opinião e muito obrigado por ver este vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, jovens. Fui!